Recentemente eu estava ouvindo um podcast e em determinado momento o apresentador começou a defender a seguinte ideia Você não é seus pensamentos Na verdade ele estava apenas repetindo uma fórmula que vem sendo propagada por vários profissionais de saúde mental nos últimos anos Outro dia uma famosa psiquiatra brasileira disse o seguinte numa entrevista Muitas vezes medo, ansiedade geram pensamentos negativos Mas isso não corresponde a você Mas há uma parte do seu cérebro que lida com o medo e a ansiedade Produzindo pensamentos negativos para te proteger da vida Vocês conseguem perceber a insanidade que está presente nesta formulação? Em primeiro lugar, essa profissional está estabelecendo uma oposição completamente arbitrária Para não dizer delirante Entre a pessoa e o seu cérebro Em segundo lugar, ela está simplesmente estimulando as pessoas A considerarem que os seus pensamentos negativos devem ser desprezados como coisas insignificantes Para essa psiquiatra, se por exemplo, vem à sua cabeça a ideia de que você faz sempre tudo errado Isso seria tão pouco relevante quanto uma dor de barriga Sim, é exatamente isso que ela está dizendo Pouco antes do trecho que eu citei agora há pouco, a profissional disse que Abre aspas O cérebro é um órgão como o outro qualquer Ou seja, na prática, o que ela está insinuando É que o cérebro produz pensamentos assim como o intestino produz gases Aí eu lhe pergunto Você, você acha mesmo que um pensamento do tipo Eu não valho nada Deve ser desprezado e descartado como se fosse um pum do cérebro? É por isso que eu insisto na ideia de que a psicanálise é muito mais científica e honesta Do que todas essas outras abordagens do comportamento humano Que se apresentam como se fossem o suprassumo da cientificidade Do ponto de vista psicanalítico, sim, você é os seus pensamentos Por mais tolas e exageradas que as suas ideias possam parecer Elas devem ser levadas a sério Pois estão conectadas a uma rede imensa de outros pensamentos Então, enquanto alguns terapeutas científicos vão dizer pra você Não acreditar nos seus pensamentos negativos Porque eles são apenas flatulências cerebrais O psicanalista, que respeita a sua inteligência E respeita a complexidade do psiquismo humano Levará os seus pensamentos negativos a sério E mais do que isso Pedirá a você que fale mais sobre eles E mais do que isso